Agora nós arranjamos a luz de nosso barrio depois de 27 anos. Nós estamos muito contentos com isso aí. Rope, roupa e segura, isso dá uma claridade e botar o barrio exatamente para o fogo. Antes vamos separar o barrio de glas para botar o fogo, agora aqui não. Sou deprimido com a senhora Louvra e tem segurança no barrio, então vamos botar o fogo aqui para o fogo de lá de bocas e, e, ademais, de dois, isso ajudamos para a corrente também, e algo que nós temos de ser de luz para o fogo, então já está acendido, então a corrente agora vai baixar um pouquinho mais. Já que ela abaixo um pouco acaba assim, não? Sim, nossa mira, tem muita escuridade depois. Nós não sabemos, porque o problema é nisto, nós todo o barrio devemos pedir para que não tenha luz. Aí nós achamos que sim, ele vai colocar luz depois, e ele vai cumprir também, que sei. Sim, agora tem toda a diferença. Antes vamos chegar tudo bem escuro, agora vamos chegar tudo bem, caminhando. é muito bom, tem mais lato. A gente tem muita luz, por algo meio, com segurança. Agora tem muita qualidade, eu vou ter a minha qualidade, qualquer coisa que passa a mim, eu vou ter a minha pessoa, eu vou ter a minha cara, eu vou ter a minha cara, e está mais melhor aqui, para que o barrio tem luz. A gente tem que ver que o barrio possui o barrio. Eles staan a que tiver que esperar a mim. Aqui é a minha cara, ao meu ministro faz som em excessão. Isso tem que fazer uma coisa, ela vai marxchar para a minha pessoa. Tchau, tchau.